Bom, nesse momento estamos dentro da cadeia, onde eu vou apresentar os nossos amigos aqui de dentro da faculdade. Esse daqui é o nosso amigo Tavinho, o cara mais historiado de Itacoatiara. Esse daqui é o Quelinho, dá um favor, Quelinho. Novato, novato na área. É isso aí. Vai, Pelucinho, mete a cara. Olha só, Pelucinho do Bela Vista. Se ele é um netinho, netinho dá-se quebrada, tá se escondendo. É um gordinho gostoso. Vai, vai, vai. Aí, Passinho, 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 vai, vai, vai. Esse daqui é o Betinho, o homem que mata com a apunhalada debaixo do Imbira. Vai, vai, vai. Arthur, esse daqui é o nosso amigo Açu, do bairro do Recreio. Não esquecendo também do nosso amigo empresário, Fábio. Aê, tá de boa, tá de boa. É isso aí. O cara mais historiado gostoso do Imbira Vista. É isso aí. É o jeito. É isso aí. E nós estamos aqui nesse momento, nós estamos nesse momento vendo vagacera do forró. A coisa mais historiada do estado do Amazonas. Vai, 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 vai. Aqui é o Checa, o Chefe. É o Príncipe da Coca. Ele vai falar besteira, vai. Esse daqui é o Pedocinho, da Serraria do Manel. Filho do Manel. Ó, ele tá igual um pipolho, ele. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Né, Cocó Lucas? Quem é? Ei, a cara de hoje, a cara de hoje. Oi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.